Música 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 Como essa grupo, go back man Como a punch, chiro broke the band Fosse boy putinho falando do bonde Porque a vádia dele só ouve a gente Viciados no meu Som como fosse óbvio Não erro nenhuma, meu mano, esse é ovário Mano da city querendo ser eu Todo meu maninho, portão no V7 Meus inimigos não usam do caki Acha de gang porque fuma paki Mas geral sabe que tu nasceu em condomínio Molardão, chenzinho cansou de amor Fazer grana é meu vício Possível é que a cola é na porra do bonde Mas mulher que calva não bola comigo Mas é que eu morda a bunda dela igual Pac-Man Rima em plug, tag em fucking beat, suck, tag bang Taka-taka-slam, de novo que S-M9 KKX encope, os avançados e os que manda pés CBS Cup e Big Cent in the club Nas X-Yong-Tag, Disney World também Pode entrega todo mundo que tem mais um vagabundo que eu sei que se tu é copia Eu sei que cê ainda tem Yes, I'm a maniac with a gun Que nem T-Pack, we the heck Caraca, this is Jack, he the cutting Bota um trap que eu vou fazer igual o Trippi Pra mim também, fica uma sack E mano, que nem Wack Pra mim tá bom, cê só é um feat, por quem diz? São várias inspirações que fazem eu juntar minha grana no estilo Pac-Man No estilo Pac-Man